Obrigado. 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 então, length and height a less formation complex é, que é? Elements que sejam discutindo-se Então, o primeiro reason In this case, of length and height charge is high, but size is large In transition, all elements que sejam discutindo-se Então, o elemento que sejam high, e previsibilidade que sejam discutindo-se que sejam discutindo-se é um ponto de importante que sejam discutindo-se Second region, a gente aqui, Sir, o 4F orbital, o um tipo depli-silidado. Sir, o depli-silidado é ajeitado depli-silidado, ele não pode dar uma forma bonita e é a mesma forma, então isso, ele não pode dar uma forma depli-silidado mas em transition element de-orbital, ele não pode dar uma forma depli-silidado, ou interaccte ou interaccte e se liga se a gente se interaccte e se iledida então esteja complex para o este caso a gente se dê agora vamos ver que ele 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 em E aí Ata a 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 B A A A A A A E aí Agora o que é que vai para o modo? o o o da hora em jura da hora com a girl ligand me halli eletro negativity he é que o que vai fazer então electron pair accept a tendency aqui está então a gente tem isso que a gente tem florín complex e que querem complex e que é é que é a peter o marcha page for peter tem a 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 e aí e aí e aí e aí e aí complex formation in aqueous solution is possible only with those ligand which bind metal through oxygen atom due to the resonating structure चलिए इसके बारे में देखते हैं अच्छे तरीके से आगे का जो हमारा PDF है देखो अब बात करते हैं complex formation ठीके किस स्टेट में होगा complex formation किस स्टेट में होने वाला है देखिए अगर complex formation aqueous solution या उस case में metal से जुड़ने वाला ligand ऐसा होना चाहिए जिसमें एक oxygen atom donor की तरफ behave करेगा तो हमने क्या देखा यहां पर बच्चा यहां पर कि complex formation जो aqueous solution है या उस case में metal से जुड़ने वाला ligand ऐसा होना चाहिए जिसमें एक oxygen atom donor की तरफ behave करेगा अब इसमें क्या होगा इस तरीके से क्या होता है कि वह originating structure बनाता है तो देखिए resonance के कारण जो chillate ligand अपने आपको stabilize कर देता है और stabilize होने के कारण stabilize होने के कारण आप यहीं देखोगे एस टू और ओए चांज होंगे और वह replace नहीं कर पाएंगे ठीक है क्या था क्लियर हुआ ओके नेट थोड़ा सा fluctuate कर दा मेरे में साथ इसी वज़े से थोड़ी सी प्रॉब्लम आरे बड़ कोई दिख्कर नहीं है Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí é um 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 que eu já sei problem are you a 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 o 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